Small 11, o que é esse carinha aqui? É um ETF que busca refletir a performance do índice Small Cap, tá? Então, o Small Cap. Aí, o que acontece? O Small busca refletir os ativos das empresas de menor capitalização na B3. A B3, pra quem não sabe, é a nossa bolsa de valores no Brasil, tá? Então, ele vai refletir as menores, tá? Agora, algumas das empresas que fazem parte do Small 11. Por exemplo, o Banco ABC Brasil, a Lojas Marisa, né? De mulher pra mulher, Marisa! Arezzo, tá? Arezzo também. Minerva, também é bem conhecida. Banco Inter, Bradespar também. O Banrisul faz parte.